O setor de consórcios de veículos cresceu quase 5% no Brasil. Um recorde com mais de 2 milhões e 700 mil cotas vendidas. Olha só! Ter um bom planejamento é essencial para realizar um grande sonho, como trocar de carro, viajar, estudar ou comprar a casa própria. Para isso, é necessário poupar e juntar dinheiro. Atualmente, são inúmeras as formas que vão além da economia tradicional de recursos. Uma delas é o consórcio, que ajuda no planejamento financeiro, à medida que conta com mecanismos que incentivam a poupança mensal. De acordo com dados da Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, a ABAC, no período de janeiro a novembro de 2020, o setor bateu recorde na comercialização de cotas de consórcio. Foram cerca de 2 milhões e 800 mil de cotas de consórcio vendidas, o que representa um crescimento de cerca de 5% sobre o mesmo período de 2019, atingindo um total de quase 7 milhões e 800 mil de participantes ativos no sistema. Em volume de créditos comercializados, a expansão foi ainda maior. Nos primeiros 11 meses de 2020, foram comercializados 150 bilhões de reais em volume de crédito, o que representa um crescimento de cerca de 23% em relação ao ano passado. Isso tudo apesar do cenário de pandemia e desaceleração da economia. A Consorciei é uma stand-up que impulsiona a inovação na indústria de consórcios, ajudando a modernizar um mercado que existe há mais de 60 anos. O consórcio é uma modalidade de compra planejada e coletiva, e pode ser usado como alternativa em termos de construção de poupança para a aquisição de um determinado bem ou serviço. Segundo a Consorciei, uma modalidade de compra planejada e coletiva, em termos de planejamento financeiro e construção de poupança, o consórcio é uma forma de se manter consistente e comprometido a poupar. A necessidade de fazer o pagamento todo mês da parcela para manter a cota ativa acaba virando um hábito que é facilmente incorporado à vida das pessoas. Além disso, a gama de grupos de consórcio é bem grande e as possibilidades são várias. A Consorciei lembra que com isso a pessoa pode escolher exatamente o que deseja adquirir, qual o valor da carta de crédito e em quantas parcelas pretende pagar. Ainda de acordo com especialistas da startup, é importante entender todas as alternativas que o mercado tem a oferecer, pois uma delas pode encaixar no seu perfil. Mas antes de tudo isso, é necessário que haja planejamento para entender sua situação atual e até onde consegue arcar com as parcelas. Para ter um montante financeiro reservado, é preciso planejar e tomar decisões consistentes com esse objetivo. Um especialista da startup separou algumas dicas para quem deseja poupar dinheiro. Primeiro, faça um diagnóstico de seu orçamento. É importante saber em qual situação está o seu dinheiro. Comece verificando o quanto você realmente ganha para colocar na ponta do lápis e reconhecer qual é a sua situação financeira e quais são as suas possibilidades. Segundo, livre-se das dívidas existentes. Para trabalhar com um orçamento limpo e pronto para a economia, o ideal é eliminar as dívidas existentes ou substituí-las por dívidas mais baratas, quando não for possível quitá-las. Terceiro, monte um planejamento financeiro. Define metas de economia e de resultados desejados para as finanças, como o quanto deseja juntar ou o que pretende adquirir. Quarto, reveja seus hábitos e padrões de vida. O seu planejamento financeiro também deve ser acompanhado de algumas mudanças relevantes no seu cotidiano. Gastos com almoço e jantar fora, viagens, entretenimento e compras. Quinto, controle todos os gastos. Registre todas as despesas, por menores que pareçam. Identifique o destino dessa saída. A intenção é saber qual a rota que o seu dinheiro tem seguido e se os seus objetivos são atendidos conforme o planejado. Sexto e último, foque no seu objetivo. É necessário se comprometer com os processos para alcançar os objetivos. Então, disciplina e consistência são fundamentais. A dica é manter o foco no que você deseja alcançar, no que pretende adquirir e qual é o seu caminho até lá. Mesmo sabendo das dicas, pode ser difícil realmente conseguir poupar. Nesse sentido, o consórcio pode ser uma solução interessante, pois cria a disciplina necessária de se poupar todo mês. Legenda Adriana Zanotto